Diretor Zeral Assunto Consular Protocolo no Médio Ministério do Negócio Estranzeiro, embaixador Zuvêncio de Jesus Martins, atua a informação, liu-ru-se comunicado em prensa e a Ministério do Negócio Estranzeiro, segunda semana. Zuvêncio explica, o governo contrata o navio CityLink, ou o Sanrio Atos Idahat Nulu Recensia, ou de Tula Timorwan Hirak, mas o processo para a transportação durante, mantene a dia tamo precisa hadia fali documento cidadãan Siranyang. O Maurício da Luz, o sul de Valais, o Thailando, o seu nome é o Ramôto, o seu nome é o nosso setor, da Iru, o seal, ou uma terra, ou uma terra e terra. A carteira do mês de julho, se não tem que ter dúvidas no governo, tanto o nome será bastante ensinado, incluindo a matéria de ministérios de apoio. Hoje, a proposta que apresenta é a gente aprovação e a necessidade dos trabalhos verbais que se atrapalham também. Então, o número único que se atrapalha também. Então, eu não me engano, e eu não me engano, assuntos de interesse nacional, também perfil, eu não me engano, coordenação, reunião alargada do Ministério 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 do Ministério. E aí, eu não me engano, e eu não me engano, e eu não me engano, O presidente ANATL Romualdo da Silva tem autorização para famílias passageiros que tem o contato direita com o Timor-Wangirag para prevenir o risco da Covid-19. O presidente ANATL Romualdo da Silva se 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 o presidente ANATL Romualdo da Silva aumenta cada semana e o movimento cidadão e a fronteira terrestre. A senhora é Fátima Clementino Maia, ZMN. O presidente ANATL Romualdo da Silva